Então a gente já fez aqui os valetas, esses três rasgos aqui, para mim já é mais do que o suficiente. Tendo em vista que dessa nova vez ele quebrou aqui, ele quebrou nessa região. Só que anteriormente ele já havia quebrado aqui. Então o que eu estou fazendo agora? Eu estou fazendo esse reforço aqui como sendo um reforço principal, pegando tanto esse novo quebrado aqui com o antigo, que era mais ou menos aqui. Ou seja, vai pegar as duas partes e vou colocar também mais dois reforços aqui que pegam também essa parte que quebrou, esse novo quebrado, e mais o antigo que está mais ou menos nessa região aqui. Então a gente tem três reforços aí meio que fazendo uma costura nessa parte do braço onde quebrou. Ok, então para isso a gente vai usar essa madeirinha aqui, que é uma madeira chamada roxinho, que é muito, muito, muito dura, muito resistente. Eu já cortei aqui esses três pedacinhos, já lapidei, já estão no formato certinho. Eu não filmei esse processo porque não tem muito mistério. É pegar a madeira e ir aparelhando com a plana, com formão, depois lixando, passando a lima, até atingir esse formato. Então não tem muito mistério, não tem muito o que ensinar em cima disso. É meter a mão na massa mesmo e executar. Então um outro grande segredo aqui agora é o tipo de material que eu vou usar para fazer a colagem. Eu já preparei aqui a resina epóxi. Tem uma qualidade muito boa da resina epóxi. Depois que ele seca, ele se transforma nisso aqui. Ele vira uma espécie de um acrílico, algo bem duro, bem resistente. E sem contar que o seu poder de adesão, de fazer a colagem, é absurdo também. Então dos materiais que eu já usei para fazer esse tipo de colagem, esse é o mais recomendado, é o mais indicado. Então o processo aqui também não tem mistério. São duas partes iguais, uma parte de cada produto. Uma é a resina, a outra é o endurecedor. Já estão aqui nesse copinho. Ele faz uma mistura transparente. Só que eu costumo colocar um pouquinho de pó, de madeira. Do próprio roxinho mesmo. Uma vez eu precisei fazer uma escala de roxinho, então lixei bastante. Aproveitei esse pó, desse lixamento que eu havia feito. E eu uso para engrossar um pouco mais essa resina. Então a gente tem uma resina pronta aqui, com um pouco de pó da madeira. Então ele vira como se fosse aqui uma espécie de um cimento grudento aqui. E depois de seco, isso vai ficar muito, muito, muito rígido. Então vamos... A mão na obra agora, mãos à massa. Vamos colocar um pouquinho desse material dentro das cavidades. E depois colocar os toquinhos de madeira. Outro fato que é interessante mencionar também, que em toda parte do processo, qualquer coisa que eu vá fazer aqui, eu já tenho que pensar em como vai ser o acabamento. Então com essas fitas crepes aqui, eu já limitei a minha área de trabalho. Eu vou procurar trabalhar nessa região, tomando cuidado para não danificar nenhuma parte do violão que não seja essa região aqui. Embora essa imagem aqui seja um pouco traumática, mas está tudo sob controle, vocês vão ver ao longo do vídeo aí. Nessa parte agora eu não vou me preocupar muito com o resto, com sobra de cola que venha a cair para os lados aqui. Eu não vou me preocupar com isso. A minha preocupação nesse momento é fazer com que toda essa cavidade fique preenchida. Tanto pela cola, quanto com os toquinhos de madeira. Depois que estiver seco, que a gente vai se preocupar com a questão da limpeza, do acabamento e tal. Nesse primeiro momento a gente não vai esquentar tanta a cabeça com isso. Então como vocês podem observar, está tudo bem encharcado de resina. Não ficou nada ali aparente, nenhum furinho, nenhuma brecha. Esses toquinhos de madeira já entraram bem justos nessas cavidades. Eles encaixaram de uma forma bem justa e está com esse excesso de cola aí. O fabricante pede 24 horas para essa resina secar e curar, ou seja, ficar bem dura. Eu costumo deixar 72 horas, que é mais do que o suficiente. Até porque o próximo passo desse trabalho vai ser algo um pouco mais pesado. A gente vai ter que retirar esse excesso de madeira através de limas, grosas, formões. Então o processo já é meio hardcore. Então eu quero ter certeza de que essa resina vai estar bem seca. Então, hoje é segunda-feira. Eu devo estar pegando esse violão de novo lá para quinta ou sexta-feira. Vamos ver como é que vai ficar minha semana aqui. Mas acredito que quinta ou sexta-feira a gente volta a pegar nele novamente. Hoje é quinta-feira, passado aí 72 horas depois que foi feita a primeira, essa segunda fase da colagem. A gente vai agora para um processo que é retirar os excessos desses toquinhos de madeira. Pode ser usado diversos tipos de ferramenta aqui. Eu costumo utilizar os formões para tirar esses excessos. E depois a gente vai trabalhar com grosa, com lima, com lixa. Então, vamos que vamos. E depois a gente vai trabalhar com grosa, com lima, com lima, com lima, com lima e com lima. E depois a gente vai trabalhar com lima e com lima. E depois a gente vai trabalhar com lima e com lima e com lima. E depois a gente vai trabalhar com lima e com lima e com lima. O próximo passo agora vai ser começar aplicando uma seladora, principalmente nesses pontos aqui. onde a madeira ficou exposta então a gente vai aplicar uma seladora bem fininha aqui para poder tampar e depois começar o processo de acabamento com o verniz nesse tipo de instrumento que é um violão ou guitarra que ele é invernizado e que você consegue visualizar os veios da madeira normalmente eu já explico para o cliente, o dono do serviço como vai ser o acabamento até para que não haja surpresa se fosse um instrumento pintado, preto, branco, amarelo, qualquer cor você dá a tinta sólida, tudo isso aqui some no caso do violão eu não posso simplesmente só aplicar o verniz aqui porque isso aqui vai ficar transparente, vai ficar visível então nessa região, mais ou menos a partir daqui para cima eu vou fazer um degradê com o verniz ou seja, eu vou dar uma escurecida no verniz e ele vai vir ficando mais escuro nessa região aqui ele vai ficar bem escuro mais puxado para a tonalidade marrom para que isso aqui não fique não dê para ver esse remendo aqui para que ele fique imperceptível porque aqui ele já está imperceptível ao toque aqui você passa a mão e você não sente mas visualmente a gente consegue observar que foi feita uma colagem então o ideal é que ele fique primeiramente que ele fique resistente depois que ele fique imperceptível ao toque e que também fique imperceptível visualmente você vai olhar aqui e vai ver que tem um degradê mas não vai saber o que tem embaixo antes de iniciar o processo de pintura de aplicação do verniz a gente tem que fazer um teste para ver se ele está resistente então eu costumo fazer isso aqui a gente pode observar que não houve nenhuma nenhuma trinca nenhuma rachadura não há nenhum vestígio de que a cola possa ter cedido é está aprovado e aí e aí e aí Obrigado.